Você chega tão feliz com você Como quem não vê Que o dia geral não é tão claro Como a gente não quer Eu desligo, penso em outra história Uma história que já nem se vê Mas o dia já não é tão claro Como a gente quer Acontece que a noite agora Joga o véu, joga o véu E eu me sinto como se essa noite Fosse um claro dia aberto o céu Eu falo abrigo, chego na janela Você me diz que o dia geral não quer Outro dia, Deus, por agora Como a gente quer Eu gostaria esse dia Acontece que a noite agora Joga o véu, joga o véu E eu me sinto como se essa noite Fosse um claro dia Aberto no céu Novamente Chego na janela Percebem e dizem que Joga o véu Outro dia tão escuro agora Como a gente Dia tão escuro agora Como a gente Dia tão escuro agora Como a gente O modo de te ver 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 Amém. 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 Será que a solução continua a passo? Aplausos Salto Alvita, bateria. Aplausos João Carlos Coutinho, piano, meu filho emprestado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A gente quer Como 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 a gente quer